Ana Maria Braga escandaliza ao disparar vários palavrões durante o Mais Você. Ana Maria Braga chocou o público ao falar palavrões no Mais Você, da TV Globo. E deixou até Louro José escandalizado com seu comportamento. Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. Ana Maria Braga pegou todos de surpresa com uma publicação no seu Instagram, na última quarta-feira, 14. Ao mostrar um vídeo dela no Mais Você, da TV Globo, com Louro José. As imagens são do quadro e isso a Globo não mostra, do fantástico, e retrata a famosa cometendo algumas atitudes que o público não está nada acostumado. A apresentadora surgiu em momentos completamente inusitados no programa matinal, em que ela fala palavrão em duas ocasiões. A primeira, ela lê o nome do livro A Arte de Ligar o Forno número C, tirando uma reação assustada de Louro José. A segunda ocasião mostra a loira fazendo suas famosas reflexões da vida, que costumam encerrar a tração matinal. Ana Maria Braga começa o seu pensamento dando a entender que será uma frase bem motivacional, mas acaba surpreendendo com a verdadeira mensagem. E não confunda a persistência com ser chato pra ser ralho. Dispara a veterana, fazendo o fantoche mais famoso do Brasil ficar chocado. Que isso, Ana Maria? Pergunta o papagaio ou sua mãe? Vale ressaltar que a apresentadora tem rendido diversos momentos divertidos no mais você nos últimos tempos, abusando do bom humor e de situação bem engraçadas. Na semana passada, por exemplo, a famosa acabou usando as redes sociais para comentar como se vive um relacionamento virtual. Relembrando um fato que aconteceu no programa daquele dia. Goiás News Notícias Deixando todos vocês, bem informados. Ana Maria Braga preparou uma de suas famosas receitas e chamou o cão e Fabiana para dar as notícias do gino em um minuto. Quando o rapaz apareceu no telão, a loira perguntou se ele queria experimentar. Fazendo com que ele ficasse com a boca bem aberta enquanto ela fingia que dava comida. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.